Te conheci criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira, na colheta do café Encontra agora, completamente diferente Tão bonita e atraente, um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé Menina! Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina! Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarras Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou O tempo transformou Aquela menina feia No corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser, o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina! Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Eu no caminho lhe tomava sacola Eu na verdade Benio Gente, esta semana Estou achando meu microfono Está meio baixo ainda Ou está agudo ou grave Não, está bom Está bom Está meio grave o microfone Ou está bom Está bom? Está jóia? Está É o palco Ah, ele falou que abaixou o palco